Que isso, hein? Stalker 2 ali. Existe um? Também não sabia, cara. Que da hora, né? Ó, virou pra trás. Opa! É dos criadores de Left 4 Dead. Esse jogo é bom, hein? Échaboom! Échaboom! Não, não precis precisar de fazer tudo. Quando foi na hora, viu uma linha? Não é Lá, hein? Peguei em lá, ói. Não resta por ter wic. Vamos lá! Você está aqui, cê? Vamos! Eu não vou afundar Deus, eu amo Mondays Outra dia em paradise Foda-se! Que medo, que fracassade Foda-se, cara Foda-se O que é isso? Clive no novo, ó. Eu sou juizinho, mano. Clive versus Clive. Clive versus juizinho. Clive versus juizinho. Eu sou juizinho. Buckle up, buttercups. We've got one shot. Let's make it count. Over here! Black for blood. Back for blood. Left for dead. Back for blood.